Olá, hora de passarmos a semana limpo! Foi condenado a 60 anos de prisão Marcelo Lerner, acusado do brutal assassinato de seu pai e de sua madrasta, em outubro do ano passado, em Porto União. Segundo relatos da denúncia, Marcelo invadiu a casa de seu pai e, sem chance de defesa para as vítimas, efetuou vários disparos fatais. Um acidente na manhã de sábado, perto das 7 da manhã, envolveu dois veículos no cruzamento das ruas Coronel Buquerque e André Pangrats, no centro da cidade de Canoinhas. Ninguém se feriu. Jonas Ferreira de Jesus, de 29 anos, foi encontrado morto por disparo de arma de fogo na localidade de Porto Ribeiro, interior de São Mateus do Sul. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Na madrugada de domingo, uma briga generalizada foi registrada no centro de Canoinhas. O caso aconteceu na Rua 3 de Maio, em frente a uma loja de conveniência, próxima à rotatória com a Rua Eugênio de Souza e Roberto Eucchi. Dois feridos foram atendidos no pronto atendimento. A polícia investiga os autores da agressão. O Planalto Norte saiu na frente nesta sexta-feira e inaugurou o primeiro frigorífico de coelhos do Estado, com registro, no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, emitido pela SIDASC. O frigorífico da Associação dos Pequenos Agricultores Ecológicos e Orgânicos, a APAECO, fica na Polônia Escada, interior de Iriniópolis. A empresa que venceu a licitação para a concretagem do trecho da rotatória central da cidade de Três Barras, começou a detonar todo o concreto no fim de semana passado. A mesma empresa vai refazer o concreto, segundo a prefeitura, sem custo adicional ao município. Houve uma infiltração causada por um caminhão que passou pelo local antes da secagem do concreto. Um homem de 40 anos foi assassinado a golpes de faca em União da Vitória, na terça-feira. A autoria do crime ainda está sendo apurada. Dez meses depois de terem sido suspensas pelo juiz criminal de Canoinhas, doutor Eduardo Veiga Vidal, serão retomados, no dia 24 de maio, os depoimentos da operação entre o Pater Filho em relação às fases envolvendo Canoinhas. As audiências foram marcadas nesta semana. Elas tinham sido suspensas em julho de 2023, depois que o ex-prefeito Beto Passos mudou o depoimento que havia dado mediante acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. O acordo foi retomado e as audiências retornarão do ponto em que foram suspensas. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band. Veste você. Veste a vida. A partir deste mês, a Estação Experimental e a Gerência Regional da IPAG em Canoinhas passam a funcionar em nova estrutura física, onde é a Universidade do Contestado, no Distrito de Marcilio Dias. Um acordo de cooperação técnica entre a UENC e a IPAG viabilizou a mudança. A inauguração aconteceu na quinta-feira e cerimônia no Centro de Eventos da Unidade. Após mais de 12 horas de julgamento, dois acusados da participação na morte de Bruno Mendes Alves, na época com 26 anos, que morreu no dia 13 de outubro de 2021, após ser agredido em uma chácara em São Mateus do Sul, foram condenados por homicídio triplamente qualificado. A prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel Ropes, se envolveu em uma polêmica ao gravar um vídeo jogando dois livros da Mundoteca no lixo. Segundo ela, os livros ensinam crianças a fazer sexo. O caso repercutiu nacionalmente e ela disse que recolheu os livros em seguida e os devolveu ao idealizador do projeto. O Ministério Público abriu uma investigação sobre o caso. Dois homens foram presos acusados de matar Everson Moreira de Almeida em 14 de março. Ele teria sido assassinado com um tiro na cabeça por ter sido confundido com outra pessoa. Everson esperava um ônibus para ir para o trabalho. Uma carreta com registro de furto e navegantes foi recuperada em Iriniópolis. A carga foi roubada. Ninguém foi preso. O bazar montado para ajudar no tratamento de saúde do pequeno Anthony Milman de Moura Bueno, que nasceu com um problema no coração, foi alvo de bandidos no fim de semana. Os jogadores pularam o muro da Associação de Moradores do Jardim Esperança, onde funciona o bazar, quebraram a janela e invadiram o local. Além de furtarem os objetos e roupas de maior valor, eles ainda depredaram o local. Até o momento, ninguém foi preso. E a gente termina com essa imagem para aquecer os nossos corações. A transformação da pequena Agatha Rafaela, que teve queimadura no couro cabeludo em um acidente doméstico quando ela era bebê. O vídeo foi feito por Francisco Oliveira, profissional especializado na área de prótese capilar, que ajudou a Agatha a voltar a sorrir. Excelente semana para você e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto